Salve galerinha, aqui é o Daniel do Informática Inteligente e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a Alexa É isso mesmo galera, a gente teve uma atualização em cima da Alexa que por enquanto está valendo só nos Estados Unidos Que mudança é essa, Daniel? Antes da gente ver essa novidade, dá um likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações, beleza? Que isso ajuda bastante no nosso canal Então galera, é o seguinte, a notícia que veio é que está disponível agora uma nova voz Mas por que isso Daniel? Galera, lá nos Estados Unidos tem muita gente que se chama Alexa Então a galera estava sofrendo bullying Nas escolas, tá? Reclamaram com a Maison, tá? Reclamaram pra caramba com a Maison, pra caramba mesmo Reclamaram e a Maison decidiu lançar essa nova voz aí Que é uma voz, inclusive, masculina Viu? Os caras aí, as mulheres que gostam daquela voz mais masculina Com o boné pra trás, com o boné pra frente Você viu que eu fico diferente Agora vocês vão ter esse recurso E o nome é Ziri Eu não... Zigi? Eu não sei qual que seria o nome correto Mas o nome da nova voz seria o Zigi E aqui ele até mostra como você pode ativar esse recurso Falando Alexa, chance your voice Através desse comando, ele consegue modificar o assistente virtual Em vez de ser Alexa, passa a ser Zigi, tá? E se você quiser trocar a palavra Em vez de ser Alexa e seja direto Zigi Você vai falar Alexa, chance your voice Não sei se meu inglês é um dos melhores Mas eu vou deixar aqui o que eu acabei de falar Beleza? Então, através disso você consegue modificar Tá? E agora tá disponível nos Estados Unidos Eu acredito que isso Chegue em breve no Brasil também E é um recurso legal, né? Já imaginou? As crianças sendo bolinadas Alexa, desliga a luz Vá lá menino, desliga a luz lá por favor Não! Então assim, é motivo meio de chacota de fato, né? Não sei se a Amazon pensou um pouco sobre essa questão do nome Porque realmente é complicado, galera Você ter o nome Alexa Eu acredito que tem uma cantora brasileira que também se chama Alexa Não sei como é que ela encara essa questão Se ela sofre bullying ou não, tá? Beleza? Notícia foi essa É uma notícia do Olhar Digital Vou colocar a referência que eu tirei essa notícia Eu achei bem legal Beleza? Se você gostou dessa notícia Dá um likezinho Se inscreve no canal E ativa as notificações E até o próximo vídeo Falhou, galerinha!